Aí vem ela com vocês, Jack Tequila! Eu disse funk irá no morro da mangueira Essa menina tá dizendo sim, eu sei Noite em mama, tudo a peça Paião na rampa do cruzeiro Essa menina tá dizendo que eu não sei Cause everything is gonna be alright Everything, everything will be played by night Oh, yeah, oh, oh, oh Seu nome é Jack, Jack, oh, oh Tequila! Oh, Jack, oh, oh, oh O Jack, oh, 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 oh Tequila! Oh, hey! Ready lá na rádio do café A baseada que tivera viva aí lá Eu vou ficar com Jack, oh, oh Se é que Jack vai pra lá E se não for, já foi O bonde do desejo segue no humor Caixa, bumbo e sexo Saudade na rampa do cruzeiro Seu nome é Jack, Jack, você Ei, 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 ei. É uma menina tão bonita que enjoa Injoa de vertigem, viagem de avião Hálito de virgem, dois olhos de ameaça Vaca cadela, macaca gazela Linda toda, toda linda ela Toda beleza se reconhece nela Jack, tequila, coca-cola e água É uma língua, pico a minha mágoa Eu disse, por que lá no morro da mangueira Essa menina aparecendo ciência Dante, Mamba, tudo a peça Paião na rampa do cruzeiro Essa menina tá descendo de uma rampa Cause everything is gonna be alright Everything, every time we play by night Oh, yeah Seu nome é Jacky, Jacky Tequila Oh, Jacky, let me miss the air Tequila Onde é que foi nascer uma cabana inoa? O sol do Tahiti na pele na boa Seu pai cruzou uma duas filhas na canoa Um pouco pra beber e leite de liou Jacky é uma menina tão bonita que joa E joa de vertigem, viagem de avião Ábito de virgem, dois olhos de ameaça Vaca cadela, macaca gazela Linda toda, toda linda ela Jacky, tequila, coca-cola e água E guali, guamigua, guamigua, guamigua Oh, yeah Oh, yeah So that no one to take control Gonna be sp pa 22爸爸 Ma 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 Se inscreva no canal